De Alexandre Guarnieri, o poema Penhasco Assoalho visitado às bordas do fiorde Suas escarpas de basalto O espaço entre o ar e o mar embaixo Que quase julgaríamos raso apesar da maré alta Irtas suas afiadas bordas Similis as de uma faca árabe Arqueada, cimitarra O que as navalhas da erosão erigem É este grupo de rochedos pouco a pouco sendo degolado Assim, o penhasco largo, vasto Ponto turístico para narcisos e suicidas Amplo plenário de pedra Donde observam o sol nascer ou se pôr Platô sólido, observatório possível Existe essa muralha terrena Pesaroso mármore erguido Lugar de uma solidão extrema Avizinhando o pélago triste A esse chão de limites